Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Olha, Maria Bonita Artes fez um desafio de eu fazer o frango caipira. O desafio eu aceito, viu Maria? Por esses dias o vídeo vai estar saindo, tá bom? Beijo. E vamos para mais uma receitinha. Hoje eu vou estar fazendo pão de beterraba, gente. Eu vou estar usando três beterrabas pequenas e cozidas, ó. Ela está cozidinha e picadinha, viu? Farinha de trigo, eu vou colocar até soltar da mão, viu gente? Um quilo, às vezes passa um pouquinho só. 200 ml do cozimento da água, ó. Da beterraba, aliás. Conzimento da beterraba, viu? 200 ml da água do cozimento da beterraba. Eu vou estar usando 20 gramas de fermento biológico, ó. Dois pacotinhos, ó. Três colheres de açúcar, dois ovos e meia xícara de óleo. Viu? Eu rolo. Essa forma é beterraba. Os ovos. Vou colocar um pouco de açúcar, gente, pra bater. Ó. Eu vou bater por dois minutos e já volto. Agora eu vou colocar um restante bracinho aqui, gente. Eu vou colocar um restante bracinho aqui. Vou colocar um restante bracinho aqui. Só que eu vou colocar um restante bracinho aqui. Então, vamos colocar um restante bracinho aqui. Eu vou colocar tudo, porque eu vou colocar tudo. Agora, gente, vamos colocar a mão, viu, gente? Na massa. A mão já está limpa, viu? Então, vamos lá. 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 Ela pega um pouco da mão, mas é assim mesmo, viu, gente? Tá no ponto. Olha, eu não usei nem um quilo de farinha de trigo. Um pouquinho a mais de 500 gramas, viu? Ó, o rolo, quem não tiver o rolo, uma garrafa serve, viu? Lava, bem lavadinho, seca, viu? Uma garrafa de vidro. Agora vamos fazer... Uma garrafa... Uma garrafa... Uma garrafa... Uma garrafa... Ó... Uma garrafa... Uma garrafa... Uma garrafa... Uma garrafa... Uma garrafa... Olha... Eu enfarinhei... A porra, viu? Um pouquinho de farinha de trigo... Vou fazer mais um... Para vocês... Vocês podem estar fazendo menor, viu, gente? Ó, sempre pra baixo, viu? Eu vou fazer com todos, daqui a pouco eu volto. Ó, gente, agora eu vou levar pra crescer, tá bom? Ó, faço um pano de prato neles, ó. E daqui a pouco eu volto, tá bom? Beijo. Voltamos, gente, veja como ficou nosso pão, ó. Eu deixei crescer uma hora, uma hora e meia, tá bom? O forno já está ligado, 180 graus, viu? Ó, vamos passar um... Ó, sem todos. Agora eu vou levar ao forno, viu? Daqui a pouco eu volto. É até dourar, aí vocês podem tirar, tá bom? Vai ficar uns 20, 25 minutos. Oi, gente, voltamos. Veja como ficou nosso pão de beterraba. Ó, eu já aproveito, é uma delícia, viu, gente? Olha, olha, olha a macia disso, gente, ó. Fofinho, ó. Olha, hum, ó, olha. Viu? Façam, viu, gente? Não se esqueçam. Faça pra criançada. E desde já eu agradeço a todos, meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Não se esqueçam de inscrever no canal, deixem o joinha, ativem o sininho para receber as notificações. Maria Bonita Artes, não se esqueçam. Aceitei o desafio, tá bom? Do frango caipira. Logo o vídeo vai estar no ar, viu? Beijo.